Pode ocorrer o caso de F1 aprovar e o F2 reprovar? Excelente essa pergunta, muita gente vai dizer pra vocês que não, mas eu vou dizer pra vocês que sim, porque eu já vi isso acontecer. O que aconteceu nesse caso em específico? O marido, a esposa e dois filhos foram fazer uma solicitação de um F1, de um visto F1 num consulado americano. Na hora que ele foi fazer a solicitação, a esposa tinha muitas coisas no Brasil em nome dela, porque ela tinha herdado muito patrimônio. O marido não tinha, ele tinha metade da casa e tinha um carro no nome dele. E a esposa tinha um fundo de investimento, tinha previdência, ela era graduada e o marido não era graduado. Na hora da análise, o agente entendeu que, na verdade, eles não estavam vindo para os Estados Unidos para estudar, que eles estavam vindo para morar, né? E que o visto seria uma simples âncora para que eles pudessem ficar dentro dos Estados Unidos. E foi concedido exclusivamente um visto F1 para ela por seis meses, que foi o tempo do curso que ela contratou.